Apoiando, aqui diretamente está a Prainha, olha muita chuva nesse momento, se você compartilha aí, Prainha Parque do Bixobá E a gente vê aqui, olha, muita chuva nesse momento, a gente sempre trazendo as maravilhas da nossa natureza E olha só gente, muita gente aqui do Prainha, como vocês podem ver, mas a chuva, olha, muita chuva nesse momento Hoje é dia 5 de fevereiro de 2000 E 23, a gente está aqui acompanhando, aqui as imagens que a natureza nos proporcionou A gente vê aqui muita chuva, o pessoal curtindo, realmente muito bem organizado aqui o Prainha Parque Aqui na cidade de Limoeiro do Norte, olha só, a gente chove bastante aqui nesse momento E você vai comentando, quer dar uma compartilhada aqui gente, olha só Olha só gente, a imagem, muita chuva, muita chuva aí Olha só, o pessoal do mar, a gente está animado aqui, brincando aqui Olha só gente, a cadeira aqui, olha só Olha só gente, a gente está aqui acompanhando, a criança daqui, olha, todo mundo vai, olha aí Você dá uma compartilhada aí, compartilhada E aqui eu estou animando Olha aí gente, chove muito Aqui prainha parque Aqui olha, muita chuva nesse momento Ajuda aí, ajuda aí A gente vê aqui a criançada, todo mundo aqui curtindo Eita menina, é muita chuva hoje aqui no Bichapá hein gente Vocês estão acompanhando aqui, a gente está aqui acompanhando a garotada Olha só que imagens, realmente sensacional pra vocês Acompanhando aqui Do prainha parque, olha, carnaval 2003 É aqui mesmo, viu É aqui mesmo, olha só A galera tudo curtindo aqui, viu, vendo muito E a galera aqui curtindo Prainha parque, ali no Bairro do Norte Olha só, muita chuva Olha só, tem imagens E a gente sempre Apassionando vocês Senta por aí pra que a pastor nos ajudar A gente vê aqui Rainha parque, aqui no Bairro do Norte Olha gente, muita chuva, viu Muita chuva Olha aqui gente, olha aí Realmente pra vocês Aqui com exclusividade Olha só que maravilha Rainha parque aqui Na cidade de Bairro do Norte A gente curtindo aqui pra vocês Muitas pessoas aqui, olha só E a gente vê aqui o momento, né Você dá uma compartilhada aqui Aqui a galera toda se animando aqui A chuva caindo Dá uma compartilhada aí, olha Passeio de barco É um encontro pra vocês Aqui acompanha Nesse momento chove muito, né E a gente pediu você pra compartilhar Segue as nossas redes sociais Diretamente da Prainha Parque Na cidade de Linguera do Norte Com muita chuva O doidinho da Nete Para o mundo E aí O o